Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu trago o review da caixa de som Bluetooth Philips modelo SP-A20. Mas antes da análise, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para mais um vídeo. Eu vou começar o review pelo unboxing. Essa aqui é a caixa do aparelho. Nessa lateral aqui, temos informações a respeito da caixa Bluetooth. Agora eu vou abrir essa caixa e mostrar tudo o que vem dentro para vocês. Aí está tudo que vem dentro da caixa. Praticamente só veio manuais de instrução e as caixas de som. Aqui estão as caixas de som. O corpo dessas caixas é todo feito em madeira. Quando eu comprei, quando eu fiz a compra, só tinha disponível esse tipo de cor. Deixa eu mostrar aqui com mais detalhes para vocês as especificações aqui da caixa. Agora vamos dar uma conferida nas medidas dessas caixas. As caixas têm cerca de 9 centímetros de largura, 13 centímetros e meio de altura e cerca de 10 centímetros de profundidade. Essa caixa não tem bateria interna. Toda a alimentação é feita por essa conexão USB. Ela também possui entrada P2. Esse aqui é o comando da caixa. Aqui nós temos o botão de ligar e desligar, que também deve ser o botão para realizar o pareamento e temos um pequeno botão de volume. A largura desse cabo é de cerca de 1 metro e 20. Esse modelo tem as seguintes especificações. Potência de 4 watts, sendo 2 watts por caixa. Bluetooth 5.0 e peso de 900 gramas. Como eu disse no vídeo, essa caixa não tem bateria interna nem acompanha adaptador de tomada. Agora eu vou testar as caixas para vocês conferirem a qualidade do áudio. Para colocar a caixa em modo de conexão, você vai apertar a lateral do comando onde está escrito a letra M. Quando você manter esse botão pressionado, a caixa vai entrar em modo de conexão. Quando a caixa estiver em modo de conexão, o LED do comando vai começar a piscar. Agora você vai acessar as configurações de Bluetooth do seu aparelho e vai mandar buscar um novo dispositivo. Quando a caixa for reconhecida, basta mandar conectar. Pedido de pareamento Bluetooth é que eu vou selecionar a opção parear. E pronto, a caixa foi conectada. Agora vocês vão dar uma conferida na qualidade do áudio. Tanto a caixa como o telefone estão com volume máximo. Música 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 Como vocês puderam ver, a caixa de som é bem simples, mas a qualidade do som é boa. Essa caixa, na minha opinião, é indicada para quem quer melhorar a qualidade de som do notebook ou monitor. Os pontos negativos dela, na minha opinião, são os cabos curtos e a ausência de adaptador de tomada. Você encontra essa caixa à venda em lojas como Mercado Livre, AliExpress e Amazon. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o meu review da caixa de som Philips modelo SPA20. Eu espero que você tenha gostado desse review e caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. E na parte final do vídeo eu vou reproduzir mais uma música para vocês conferirem a qualidade das caixas. Música 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 Música